Excelência, no sentido de ser solidário com os auxiliares da ação médica, que são os profissionais de saúde mais mal pagos aqui na nossa região. Reivindico para eles o aumento salarial, porque realmente lavar os doentes, dar comida aos doentes, lavar as instalações e ganhar 500 euros, 550 euros, é muito pouco dinheiro. E, já agora, chamar a atenção de V. Exª para a necessidade de contratar mais médicos para os centros de saúde, porque, sobretudo em Santa Cruz, é uma desgraça, não há médicos. E queria aproveitar o resto do tempo que me resta para informar esta Casa, e em especial os Srs. Jornalistas, que há uma grande convulsão dentro da JSD, que é o seguinte, vão antecipar o Congresso da JSD, por causa que o filho do Sr., o sobrinho do Sr. João Isidoro, o Sr. Carlos Marco Gonçalves, está quase a fazer 30 anos e já não pode ser eleito, líder da JSD, como eles pretendem. O Dr. Miguel Albuquerque não gosta da namorada do Sr. Romulo, e preferiu aceitar a Sra. Carolina Silva, como candidata a uma lista rival na JSD, mas vetou a candidatura da namorada do Sr. Romulo. E, portanto, o que é caricato é o Sr. Marco Gonçalves, que está quase a comporrer 30 anos e já não pode ser presidente da JSD. Muito obrigado. Dava a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado Carlos Costa. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário Regional. Para que existência...